Bom, a aula de hoje é da música Seven Years, do Lucas Greyhound. Essa música está em Sol menor. Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá e Sol novamente. Está no tom original, então dá para tocar junto com a música, certo? Dividi essa música em introdução, parte A, parte B, parte C e parte final. Então, a introdução e a parte A, eu vou estar deixando aí a partitura, para estar acompanhando que é mais fácil, porque ela tem um dedilhado, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo dedilhado. É toda uma repetição aí, como você pode ver. Então, é Si bemol com o dedinho, Lá com o anelar, Sol com o dedo médio, Fá com o indicador, Ré com o polegar. Um dedo para cada nota você vai usar. Note aí que o Si, Lá, Sol e Fá são semicolcheias. E aí, Ré, Fá, Ré, Fá, Ré, Fá, que ele faz aí Ré, Fá três vezes, são colcheias. Então, tem que ficar nítida essa diferença rítmica aí. Olha como a caída é mais rápida, né? Um, e dois, e três, e... Um, e dois, e três, e... Um, e dois, e três, e... 1, E, 2, E, 3, E. Bem tranquilo. Ele só faz isso tanto na introdução quanto na parte A, I, o bem A. Seria o primeiro verso da música. Mão esquerda. Vamos usar quatro acordes aí. Sol menor. Sol. Si bemol. E Ré. Si bemol. Fá. Si bemol. E Ré. Dois tempos. Aí Mi bemol, três tempos. Mi bemol, Sol e Si bemol. E nesse último tempo do compasso, Fá maior. Fá, Lá, Tô. Que posição fundamental. No nosso primeiro compasso não tem acorde aí, né? Não tem nada na clave de Fá. Porém você já fica aqui com o Sol menor ajeitado. E, dois, E, três, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro. Um, E, dois, E, três, E. E, dois, E, três, E. Certo? Você fez um pedaço mais um pra entender mais ou menos como fica, né? Você vai fazer aí quatro vezes essa sequência, né? Como tá aí na partitura, né? Esses cinco compassos. Você vai fazer duas vezes esses cinco compassos. Porém, na segunda vez, quando você chegar no compasso cinco, não faz essa caidinha que tem aí no compasso cinco no final dele, né? Você para no Ré, né? Então, eu vim lá do compasso quatro, né? Ré, Fá, Ré, Fá, Ré. E para no Ré. Certo? Então, faz a primeira caidinha aqui, ó. No Ré, você vai fazer o Sol menor. Ré, Fá, Ré, Fá. No terceiro, Ré passa para o Si bemol. Ré, Fá. Faz a caidinha. Aí, no outro, Ré o Mi bemol. Ré, Fá, Ré, Fá, Ré, Fá. Aí, na última caidinha, você vai fazer o Fá aqui junto. E aí, já volta para o Sol menor. Ré, Fá, Ré, Fá. Como eu disse, na última caidinha, você para aqui. Não precisa fazer o Fá, não. Só segura no Ré. Certo? Vai usar esse dedilhado aí, tanto para fazer a introdução, como o primeiro verso, né? Porque ele já começa cantando. Fez aí, então, essa introdução, vai chegar a parte B. Na parte B, já não vai precisar da partitura. Porque vai usar, na maioria aqui, acordes com a mão direita. Então, você vai usar um Sol menor. Ré, Sol e Si bemol. Nessa inversão aqui. Em segunda inversão. Vai usar um Fá. Em posição fundamental. Fá, Lá, Ló. Vai usar um Si bemol. Em segunda inversão. Fá, Si bemol e Ré. Vai usar um Mi bemol. Si bemol, Mi bemol e Sol. Vai usar... E vai usar um outro Fá. Só que daí, Dó, Fá, Lá. Eu vou usar Fá, Lá, Dó aqui, né? Vai usar Dó, Fá, Lá. Como que fica aí, né? O Sol menor, você faz ele um tempo e meio. Por quê? Esse Fá vai ser uma passagem para o Si bemol. Seria dois tempos no Sol menor e dois tempos no Si bemol. Porém, no Sol menor, ele faz um tempo e meio. E nesse outro meio tempo, ele usa um Fá com baixinho em Lá para chegar no Si bemol. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Desculpa, eu errei o tempo. É um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Repetir de novo. Parte do Sol menor, Fá com Lá e Si bemol, né? Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Faz duas vezes aqui, né? Três, E, quatro, E. Aí, o Mi bemol, você vai fazer três tempos. Um, dois, três, no quarto, Fá, para voltar no Sol menor. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Certo? Cuidado com o tempo, tá? Então, um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. O baixo é tranquilo. Sol, pode usar os dois aí, tá? O Sol, primeiro Sol e o segundo aqui. Aí, quando você vai fazer esse Lá de passagem, faz o Lá. E já sobe para o Si bemol. Um pouco difícil no começo, tá? Mas, se praticar, bem consegue. Aí, o Mi bemol, baixo do Mi bemol. Aí, Fá. Próximo, B. Um, dois, E, três. Um, dois, três. Um, dois, E, três, E, quatro, E. Um, dois, E, três, E, quatro, 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 E. Treina bastante essa parte, porque vai precisar. Porque ele faz essa parte B aí, né? Que eu estou chamando de B, 12 vezes. Depois que você fez 12 vezes isso daqui. E... Vai fazer a parte aí que eu estou chamando de B2, né? Por quê? Mantenha aí os acordes, só que não vai ter toda essa variação, você não vai tocar tantas vezes esses acordes. Vai só segurar, né? 1, 2, 3, 4 3 vezes, tá? Essa primeira linha da parte B2. E aí vai ter essa segunda linha, né? Que você também segura. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Só que daí, ao invés de fazer um Fá no final, você vai fazer um Si Bemol aqui, ó. Si Bemol, Ré e Fá. Com baixo em Ré. Então vamos lá, fazer 3 vezes a primeira linha. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então faço um Si Bemol com baixo em Ré. Pra cair no Mi Bemol aqui, né? Parte C Bom Essa parte B2 é mais fácil, né? Treino bastante a parte, tanto a B quanto a B2, juntas aí, tá? São os mesmos acordes, mas são muitas vezes, né? Principalmente a parte B1 aí, 12 vezes, é bastante coisa pra se perder na conta. É fácil, tá? Vou fazer uma vez o B1 e já passar pro B2, tá bom? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Certo? Seria a parte B1 e B2 Bom Depois vem a parte C Muda um pouco a sequência dos acordes Vai usar Mi Bemol Aqui nessa mesma inversão Si Bemol, Mi Bemol e Sol O Fá Dó, Fá, Lá O Sol menor Ré, Sol, Si Bemol O Fá novamente Dó, Fá, Lá O Si Bemol Com baixo em Ré, né? O Ré com quarta Ré, Sol, Lá E o Ré maior Ré Fá sustenido e Lá Bom, a primeira linha como se faz? É parecido com o esquema da parte B Então você faz um tempo aqui O Si Bemol O Mi Bemol, desculpa E meio tempo Pra passar pelo Fá e cair no Sol menor Lá na parte B, né? Você fazia o Sol menor Pra passar pelo Fá e cair no Si Bemol Agora é o contrário Você vai fazer o Mi Bemol Passar pelo Fá pra cair no Sol menor E fazer duas vezes Aí faz o Fá duas vezes E o Si Bemol duas vezes Essa é a primeira linha Vou fazer mais uma vez 1, E 2, E 3, E 4, E 1, E 2, E 3, E 4 Aí é a mesma coisa Na segunda linha Desculpa A segunda linha não é a mesma coisa Você faz duas vezes o Si Bemol Uma vez o Fá Uma vez o Sol menor 2, Ré com quarta E dois tempos o Ré Vou fazer essa parte sem tempo O baixo aí Com exceção desse Si Bemol Que é baixo em Ré É a tônica dos acordos, né? A parte C2 A parte C2 Igualzinha da parte C2 Igualzinha da parte C Não tem nem o que tirar Fá Fá Si Bemol com Ré E aí de novo o Mi Bemol Passar com o Sol menor Só que aí você faz o Mi Bemol Quatro vezes Em vez de fazer o Ré com quarta E o Ré maior Só fazer o Mi Bemol Quatro Mi Bemol aí apenas Certo? Fazer a parte C inteira Uma vez então E aí de novo o Mi Bemol E aí de novo o Mi Bemol E foi a parte C aí Bom, agora que eu me toquei, né? Às vezes eu falei pra você Fazer o Si Bemol aqui Ré, Fá, Si Bemol E faço algumas vezes aqui Si Bemol, Ré e Fá Tanto faz, tá? Vê o que você acha que fica mais fácil Não vai mudar muita coisa não sonoramente, tá? Fazer o Si Bemol aqui mais agudo Ou mais grave Vê o que fica mais fácil Pra encaixar no dedilhado E a parte final Parte final É igual a parte B Que é aquela que vai 12 vezes, né? Então eu já fiz uma vez aqui Mi Bemol Três vezes Aí o Fá Aí mais uma vez E o Mi Bemol Aí tá o dedilhado, né? Tá a diferença Por isso que eu escrevi aí Dedilhado depois do Si Bemol, né? Você faz o Sol menor Passagem pro Fá Pro Si Bemol Mi Bemol três vezes Essa é a primeira linha Aí a segunda linha Faz de novo Passagem pro Si Bemol Quando tiver no Mi Bemol Faz ele três vezes Dois Três E aí ele volta pro Vai ser a intro quatro vezes, tá? Então a parte final É quase igual a parte B Com essa pequena variação final, né? Que não seria uma variação, né? Quando você chegar no Mi Bemol ali Faz ele três vezes Já emenda com o dedilhado Certo? Essa parte final Eu não vou deixar a partitura Porque já tem a introdução Provavelmente já vai saber Fazer essa introdução, tá? E pode ser um pouco chato no começo, né? E do Mi Bemol Beleza? Treine bem Principalmente aquela parte de doze vezes Eu toquei um pouco mais devagar Do que na música Porém a música é bem tranquilo Toque junto, tá bom? Com a música É uma música bem legal Que trabalha dedilhados Começa mais no agudo Vem pro médio aqui, né? Então mexe bastante a mão Exige bastante E tem essas passagens aqui Bem legais também Tem que ficar Um tempão fazendo Isso daqui De começo é um pouco difícil E depois fica tranquilo Fazer essas passagens pelo Fá Tá bom? Se tiver alguma dúvida Me manda mensagem Me chama aí Tô aqui pra tirar Qualquer dúvida aí Que você tiver Boa sorte É uma música bem fácil Tenta tocar junto com a música Porque isso ajuda muito Tá bom? Muito obrigado aí E valeu E valeu